Sejam muito bem-vindos a mais um TV Pet Show e, como sempre, preparamos matérias incríveis para vocês. Dá uma olhadinha. O Dr. Daniel Couto nos fala sobre a escolha da raça ideal. Temos uma matéria com a Gabriela Moreira sobre santuários e a doutora Ana Cristina tira nossas dúvidas a respeito de anestesia em animais. Tem o repórter Fuinha e tem também Meu Pet é Lindo. É daqui a pouquinho, não sai daí! Apoio Cultural Centro de Olhos, Dr. Amir Zamelo Apoio Cultural Centro de Olhos E quem está aqui comigo hoje é o Dr. Daniel Couto. Tudo bem, Dr. Daniel? Tudo bom, Catuxa? Estou muito feliz de retornar às gravações e já ter o senhor aqui presente com a gente. Da mesma forma. Dr. Daniel, sempre trazendo assuntos excelentes, maravilhosos com a gente. E esse assunto de hoje é importantíssimo, Dr. A escolha da raça ideal. E muita gente não pensa nisso antes de pegar um cãozinho para criar. Qual é essa importância? O que levar em consideração na hora de escolher? Com essa pandemia, o que é que ocorreu? Muita gente procurando a compra de cães. E sem se preocupar com o perfil da raça, se podia encaixar bem naquela família ou não. O que é que eu quero dizer com isso? Eu me deparei numa situação de um rapaz com um dog alemão, um cachorro muito grande, com ganho de peso diário, e ia ficar com 70, 80 quilos, perguntando se poderia criar num apartamento. Então, a gente tem que ver o tipo de raça, com o local que a pessoa vai criar e com o perfil da família. E a gente pode poder fazer uma indicação técnica que raça se encaixe melhor para aquela família. No caso do dog alemão que o senhor citou, no caso, o melhor ambiente seria uma casa, um sítio? Teria que ser um espaço grande, né? É um animal muito desastrado, que se bate muito, que ganha 150 gramas de peso por dia, 4,5 kg em um mês, desenvolve muito rápido. Então, ele precisa de espaço para poder crescer. Um apartamento é inviável. Doutor, e para quem tem criança, o que é que o senhor indica? Para quem tem criança, cão ajuda demais no desenvolvimento da criança, porque a criança vai passar a se preocupar com um ser mais frágil, vai ter mais contato com um animalzinho e vai ter um senso de responsabilidade maior. Então, o cão só ajuda para a criança. A raça ideal para uma criança não tem, porque eu posso indicar um shih tzu, se você morar em um apartamento, ou pode ser um rottweiler, se você morar em uma casa. Então, o que eu tenho que ter cuidado ao escolher um filhote é procurar conhecer o pai e a mãe para que eu compre um animal de linhagem conhecida e tranquila, para que não seja um cão agressivo, independente da raça. Na verdade, eu já ia perguntar sobre isso, doutor. A gente vê muitas pessoas questionando a questão da convivência de cães de guarda com criança. Tem problema isso? Não. Independente de eu ter um pastor alemão, um rottweiler, um filo brasileiro, nós temos exemplos aqui de grandes criadores com cães equilibrados, e que não tem problema nenhum eu indicar um filhote dessas raças para crianças. Eu não vou ter problema de acidente, desde que eu conheça o pai e a mãe, e posso indicar sabendo que vai ser um filhote tranquilo, porque eu conheço o perfil dos pais. E no caso dos idosos, doutor, a gente está vendo nessa quarentena que muitos idosos têm adotado ou comprado realmente cães. O que é que acontece que está mais que comprovado? Idosos que têm uma preocupação a mais no dia de alimentar um cão, de cuidar do cão, de estar preocupado com a saúde daquele animal, ele acaba tendo uma qualidade de vida melhor, ele melhora a cognição dele, porque ele não vai ficar só de frente à televisão, preocupado com doenças e com tragédias que a gente está vendo todo dia na televisão. Então o fato de ele dedicar carinho e atenção e ter o cuidado com aquele pet vai melhorar a qualidade de vida dele e vai muitas vezes retardar a possibilidade de uma doença degenerativa como o Alzheimer. Então o cão, além de poder fazer a guarda, como um cão de guarda, por exemplo, minha mãe tem um unboxing, minha mãe tem 81 anos, tem um unboxing de 11 anos. Eu já conheci, tanto sua mãe como o unboxing. Que é a fiel companheira dela. Mas eu tenho um pai de amigos meus que tem um xixo, tem um yorkshara em casa. E todos fazem o papel de companhia, independente de ser um cão grande ou um cão pequeno. Todos ajudam. Agora eu vou chamar o doutor aqui para uma polêmica, doutor. Seguinte, casais, as pessoas casam, adotam ou compram um cachorro. Com o tempo engravida e a primeira coisa, não estou dizendo que são todos os casos, mas muita gente faz isso. A primeira atitude a tomar é entregar o cão para a adoção, porque dizem que não pode conviver, a mulher é grávida, pode correr risco. O que você me diz sobre isso? Olha, eu brinco muito com isso e cada vez mais é frequente. Eu vou nas casas com casais recém-casados e o primeiro filho é o cão. Eles fazem muito isso até como um treinamento. Tem um horário para comer, tem as necessidades para limpar, tem que chamar o médico veterinário. Então, casais recém-casados, muitas vezes tem um cão para demorar um pouquinho mais para não ter aquela pressão de ter logo o filho humano. Quando a mulher é engravida, muitas vezes, alguns profissionais indicam, tira o cão de casa, porque a tua mulher vai ter um problema de alergia, vai ter uma larva migrans, vai ter alguma doença do cão. Pessoal, um cão bem cuidado, ele só transmite amor e carinho, ele não transmite doenças. Um cão com a presença constante do médico veterinário, ainda a cada três, quatro meses, esse cão não vai passar nenhum problema de saúde para a mulher gestante. E um fator muito importante, a gestante tendo contato com o animal durante esse período de nove meses, as secreções dela, o suor dela, o animal tendo contato, o animal já vai conhecer aquela criança e ele não vai estranhar aquele irmãozinho que vai nascer, ele vai tratar como um irmãozinho de matilha, porque já vai conhecer o cheiro dele. Eu tenho um exemplo muito legal do casal Lara e Marcelo Rangel. Lara gestou de grávidos, gestou de gêmeos, e durante toda a gestação o bordecole dela acompanhou. Nasceu Marcelinho e Sofia. Hoje convivem harmonicamente com imagens maravilhosas do Marcelinho, Sofia e o capim, o bordecole. Nunca se separaram. Doutor, eu sei que o nosso tempo passa tão rápido quando a gente está com o doutor, mas eu queria só que o senhor falasse mais uma curiosidade minha. No caso de quem não tem condições de comprar um cão, de escolher a raça, na hora da adoção, quais cuidados tem que tomar? Procurar observar direitinho o animal, ver se é um animal tranquilo, procurar ver se o animal já vem vacinado, vermifugado, para você não estar colocando dentro de casa um animal com possibilidade de passar doenças. Chamar o médico veterinário, que muitas vezes aquele abrigo não tem o suporte ideal. E aí tem diversas protetoras, tem pessoas de boa índole, que cuidam de animais de rua e que repassam esses animais para a adoção. Procure um médico veterinário que ele vai te ajudar nisso. Doutor, olha, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Fico muito feliz com a sua presença aqui na TV Pet Show. E olha, no próximo bloco a gente tem uma entrevista com a Gabriela Moreira sobre santuários. Até já! Olha só quem está aqui comigo, Gabriela Moreira, que é uma amiga da TV Pet Show. Tudo bem, Gabriela? Tudo bem, Catuxa. A Gabriela é fundadora da ONG Deixa Viver. E sempre que a gente tem um assunto um pouco polêmico, a Gabriela vem aqui nos socorrer, não é verdade, Gabriela? Sim. Agora a gente está vendo a retomada das atividades e os zoológicos também estão retomando as suas atividades, a rotina normal. Só que abriu também a discussão de pessoas que não são a favor da permanência dos zoológicos. E a gente queria saber qual a sua opinião sobre isso, Gabriela. Então, Catuxa, essa questão dos zoológicos é uma questão que vem sendo repensada pela proteção animal, pelas pessoas que se importam com o bem-estar dos animais. Não são todos os zoológicos onde existem maus tratos, mas a gente parte do princípio da privação de liberdade dos animais. Alguns animais acabam sendo retirados da natureza, do seu convívio familiar, outros são oriundos de apreensões policiais. Então, muitas vezes, eles não têm mais como retornar à natureza. Então, seria um caso de tentar uma reabilitação e tentar reinserí-los na natureza. O que a gente vê muito, Gabriela, desculpa te interromper, é que muitos zoológicos estão migrando para santuários. E qual é a diferença entre o zoológico e o santuário? Catuxa, um santuário é um local onde os animais têm uma permanência maior, quase integral, sozinhos, sem a presença humana, sem a visitação humana, porque nessa visitação vem sons, vem cheiros, vem a própria visão das pessoas, que às vezes os animais, tais como a gente, tem dias que eles não querem ser vistos. Então, eles ficam expostos de uma maneira que eles não têm, às vezes, pela falta de enriquecimento dos recintos, eles não têm onde se esconder, se esquivar, do contato humano. E a outra diferença também é a parte da reprodução. A não ser nos casos de espécies que estão em extinção, não se justifica mais se reproduzir animais para mandar para um zoológico que tem um déficit de algum animal para o ser humano se deleitar. A gente criar... Então, quer dizer que o zoológico, Gabriela, ele é exclusivamente para o bem-estar animal, ele não tem aquele... O santuário, né? O santuário. Ele não tem o fim lucrativo que tem o zoológico. Não. Não tem fim lucrativo. É realmente para tentar reparar o mal que a nossa espécie causou a deles. Tentando, se for um caso de não conseguir mais a inserção deles na natureza, colocar eles com uma vida onde o seu bem-estar seja mantido. Nas condições mentais, físicas, alimentares, né? Tentando reproduzir ao máximo o que é o ambiente daquele animal na natureza. Então, aí você me falou antes da gente começar que vai haver uma junção de oito santuários aqui no Brasil. Me explica um pouquinho como é que vai ser. Sim. Oito santuários se juntaram e para... Numa campanha, né? Que chama Santuários do Brasil. Estão arrecadando verbo porque todos os santuários, Catuja, vivem exclusivamente de doações. O poder público, apesar de colocar animais nos santuários, né? O IBAMA, não entra nada de verba pública nos santuários. Ah, então depende de voluntários, é isso? Sim, de voluntários, né? Não sabia. Sim. Então, eles, para se manter, eles dependem das doações. Então, oito santuários se juntaram, uniram e vão mais uns 15 dias, né? A página é Santuários do Brasil para arrecadar verba e vão dividir de maneira igualitária para todos os oito, né? Para ajudar na manutenção, que é um trabalho lindo, né? E bem oneroso, né? Porque os animais comem bastante, né? Gabriela, e aqui no Ceará ele não existe santuário? Vai ter o primeiro agora, é isso? Sim. Domingo vai acontecer a mudança dos animais, né? Que vão vir de Itauá para São Gonçalo do Amarante e depois... O santuário vai ser em São Gonçalo. Sim, para ajudar uma protetora, né? Um casal de São Paulo, Luiz e Edson, conheceram essa protetora e querem ajudá-la. Então, ela tem cerca de 100 animais e depois vai ser para os animais equídeos, os animais explorados em carroças, né? Que por vias estão em vias públicas, né? Então, tentar dar um pouco de dignidade a esses animais. Gabriela, já que você tocou no assunto de que os santuários, eles são completamente mantidos por voluntários, uma pessoa que quer ser voluntária tanto para ajudar no trabalho mesmo como para ajudar financeiramente. Como é que deve proceder? Ela deve procurar a página, o contato, né? Ou de um santuário, ou se for instituto, né? E ajuda, sempre tem a conta bancária, né? E sempre procurar um local que preste conta, né? Não dá assim, porque em todo lugar, às vezes, aparecem pessoas de má fé, né? Então, procurar lugares sérios para que aquele dinheiro realmente seja aplicado para o que a pessoa está intencionando, né? Gabriela, eu tenho uma pergunta para te fazer. Nem sei se você já pode responder, mas é verdade que há uma intenção do zoológico daqui de Fortaleza se transformar em santuário? Sim, Catuxa. Já há um tempo que já essa conversa com a prefeitura, né? E o prefeito já sinalizou e provavelmente a gente vai ter essa passagem do zoológico para santuário dentro de algum tempo, sim. Que maravilha! Então, a gente espera cobrir. E a gente espera também mostrar o novo santuário lá em São Gonçalo. Ok. Gabriela, antes de encerrar, gostaria que você falasse suas redes sociais para quem quiser acompanhar o teu trabalho. As minhas redes são ONG Deixa Viver no Instagram e a página no Facebook, ONG Deixa Viver também. Mais uma vez, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. E olha, no próximo bloco a gente tem uma entrevista com a doutora Ana Cristina sobre o procedimento de anestesia em animais. Até já! Música 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 Gente, eu estou aqui com a doutora Ana Cristina, que é anestesista, muito simpática. Já temos um papo aqui, ela nos recebeu muito bem. Muito obrigada, doutora, por haver esse espaço aqui para a TV Pet Show. E eu acho assim, é um assunto de extrema importância, mas a gente não vê que as pessoas têm o conhecimento, elas não sabem que podem chegar até o anestesista e é exatamente isso que a gente veio esclarecer aqui, doutora. Qual é a importância, qual é o papel do anestesista na cirurgia? Bem, o anestesista acompanha o procedimento que vai ser realizado no paciente. Então, durante todo o procedimento cirúrgico, esse profissional está presente para cuidar do bem-estar desse paciente, desse animalzinho, que é um ente querido da família. Então, eu vou cuidar da parte cardíaca, vendo a frequência cardíaca, eu vou cuidar do pulso, eu vou cuidar das funções vitais, pressão, temperatura, durante todo o procedimento cirúrgico. Então, eu vou acompanhar esse paciente. E muitas vezes no pós-cirúrgico também, porque a gente tem que ver como é o acordar desse pacientezinho. Agora, doutora, o que é interessante, que a senhora estava me falando antes, esse processo do anestesista, ele começa bem antes. Eu não sabia, acho que até na medicina humana, não era divulgado. Acho que agora está sendo mais divulgado que a gente pode ter uma consulta antes. Aqui, com os veterinários, eu posso, sempre que eu for fazer um procedimento, eu posso pedir uma consulta antes com o anestesista? Pode e deve, né? Você deve pedir essa consulta. É uma forma de haver uma interação entre o tutor e o anestesista. Ele vai conhecer quem vai fazer a anestesia desse paciente. Vai, nessa consulta, eu vou conhecer o meu paciente, eu vou ver todo o histórico dele, eu vou ver todos os exames, eu vou fazer uma consulta onde eu vou medir temperatura, eu vou escutar o coraçãozinho, eu vou escutar o pulmão. Vou fazer várias perguntas que são de importância. Isso tudo na consulta. Isso tudo na consulta. Que vão me caracterizar esse paciente. Para que eu planeje a anestesia desse animalzinho, né? Eu acho que a cirurgia mais conhecida, mais lembrada, é a cirurgia de castração. Mas cada paciente é um indivíduo e eu tenho que saber quem é esse paciente para eu me planejar para que essa anestesia ocorra da melhor maneira possível. Doutora, agora uma curiosidade. A senhora tem toda essa rotina de saber o que fazer na consulta, mas eles já chegam com muitas dúvidas? Chegam, chegam. Quais são as principais que a senhora, que eles chegam perguntando? Eu acho que a principal é perguntar se eu vou estar no procedimento. Parece incrível, né? Mas o tempo todinho da cirurgia. Para mim é muito óbvio, né? Mas assim, para o tutor não é. E eu vou estar. Eu vou estar do início. Aliás, eu chego primeiro muitas vezes do que o cirurgião. Para preparar o meu paciente. Então eu permaneço durante todo o transcorrer da cirurgia. E muitas vezes até depois desse procedimento. Para ver o acordar, se há necessidade de fazer mais analgesia, se há necessidade de aumentar a temperatura desse paciente. Porque muitas vezes durante o procedimento a temperatura baixa bastante. Então tem uma série de cuidados no pós-cirúrgico que é feito pelo anestesista. Se acontece algo em comum, aí tem que estar sempre de acordo com o médico cirurgião. Sim, sim. Para avisar. Você fala assim, se houver uma intercorrência, uma emergência. Sim. É uma equipe. Tem que estar presente, né? É uma equipe. Eu tenho que estar presente. Então eu fico na monitorização desse paciente. Se houver alguma intercorrência, eu tenho habilidade. E eu tenho os equipamentos e as medicações necessárias. Para tentar reverter essa intercorrência. O cirurgião, se for o caso, ele pode parar o procedimento e ir até me ajudar. Então é um trabalho em equipe. Os doutores, eles chegam tensos, doutor, com anestesia? Infelizmente. Eu acho que a gente, quando vai fazer uma cirurgia, a gente tem esse medo, né? Infelizmente é um medo. É um medo que é... É natural. Eu vou chamar de natural. Talvez seja a melhor forma de eu interpretar isso. Você tem medo do que você não controla. E muitas vezes aquele animalzinho, ele já, como eu comentei no início, ele faz parte da família. Então tem ali, tem um amor envolvido, tem uma criança envolvida, tem uma senhorinha, um senhorzinho. Tem um casal que não tem filho, né? Gera todo uma tensão, né? Mas a gente tá aqui pra tentar desvendar esse mistério da anestesia, né? Se eu posso brincar com essa palavra, né? Explicar o que é que vai acontecer, como vai acontecer, pra que a pessoa se sinta mais à vontade, com menos medo, né? De enfrentar isso, né? Doutora, essa tensão, ela tem uma razão de ser? Tem risco mesmo? É, infelizmente eu tenho que dizer que tem, né? Porque todo procedimento cirúrgico e anestésico, ele gera um risco. Mas pra isso a gente toma uma série de cuidados. Desde essa consulta anestésica, existe também... Por isso é importante, né? Por isso é importante. Porque eu tenho que saber o histórico. Saber se o meu paciente já tem algum tipo de doença prévia, que é muito comum nos velhinhos. Se esse paciente, que tipo de cirurgia vai ser realizada? Se é uma cirurgia de um procedimento mais leve ou se é uma cirurgia mais invasiva. Então, todos esses fatores vão me ajudar a medir, a tentar definir qual é o risco que esse paciente vai passar, vamos dizer assim. Doutora, geral, a gente anda muito em hospital e vê as pessoas falando muito, vai ser anestesia inalatória, não vai ser... Existem casos que é indicado? Qual é a diferença? É uma conversa bem extensa, né? Doutora, é bem complexo. É bem complexo. Pois eu já me convido aqui pra voltar e a senhora explicar o tipo de referência. Não, tudo bem, que realmente é... O assunto é bom. O assunto é muito extenso. Doutora, mais uma vez, muitíssimo obrigada por você receber e por esclarecer que é um assunto de extrema importância. A gente volta aqui outro dia com a doutora pra saber tudo bem direitinho. Muito obrigada, doutora. E agora tem o nosso queridíssimo repórter. É com você, Fuinha. Olá, pessoal. Repórter Fuinha. Que forma. Fusei, Fusei. E aprendi sobre a raça canina Sharpei. Oreundo das províncias da China Meridional, a cidade de Yalak, na província de Hong Kong, é provavelmente seu lugar de origem. Presta atenção, presta atenção. É conhecido por suas fugas, dobras de pele e sua língua azul. Minha-minha, desconfiado, independente, leal e afetuoso. Sua altura varia de 46 a 51 centímetros. Vive por 9 a 11 anos e pesa entre 25 a 30 quilos. Sua pelagem pode ser areia, preto, fulvo, lilás e vermelho. O repórter Fuinha informou. Consolte sempre um veterinário. E lembre, animais, então o mundo melhor. Fui. Eu não falei pra vocês que o programa de hoje estava incrível? Olha, quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Quer aparecer aqui no meu pet é lindo? Faz uma foto ou vídeo com o seu bichinho de estimação? Envia para o nosso WhatsApp. Perdeu o programa aqui na TV? Dá um pulinho no nosso canal TV Pet Show no YouTube, que a gente te mostra tudo por lá. E não esquece, o nosso encontro é semanal. Fica ligadinho aqui nos horários. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. Até a próxima. Apoio Cultural Centro de Olhos Doutora Mirza Mello Doutora Mirza Mello Tanta Mirza Mello Doutora Mirza Mello Doutora Mirza Mello